Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial sobre Cobra Kai aqui no canal, e dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre a terceira temporada da série. O primeiro fato dessa lista é que logo no início da temporada, a série vai mostrar pra gente as consequências da confusão generalizada que rolou no final da segunda temporada. Inclusive, o trailer dessa terceira temporada mostrou que por causa dessa confusão, o Robin foi parar em um reformatório. O segundo fato sobre a terceira temporada de Cobra Kai tem a ver com Miguel, pois esse novo ano da série vai ter um foco todo especial para a recuperação do personagem, e pelo que eu vi no trailer, serão momentos bem emocionantes. O terceiro fato dessa lista sobre esse novo ano de Cobra Kai é que com o John Cressy comandando o dojo Cobra Kai, o ambiente do local ficará bem pesado, e por causa disso, algumas situações surpreendentes irão acontecer. O quarto fato sobre a nova temporada de Cobra Kai é um fato bem interessante, pois essa terceira temporada vai mostrar uma parceria inusitada entre o Daniel e o Johnny. E essa parceria acaba sendo criada por causa dos rumos que foram tomados após a nova administração do dojo Cobra Kai. E aí eu fico me perguntando, será que a partir dessa parceria nós teremos o início de uma grande amizade? Inclusive eu fiz um vídeo super especial falando sobre essa possibilidade do Daniel e o Johnny se tornarem amigos. O quinto fato dessa lista também é bem interessante, pois essa terceira temporada da série vai se passar em parte no Japão, e vai trazer de volta dois personagens clássicos de Karate Kid, que são Choze e Akumiko. O sexto fato dessa lista, sem dúvida nenhuma, é o fato mais emocionante da terceira temporada, pois esse novo ano de Cobra Kai fará uma grande homenagem ao Senhor Miyagi. E eu confesso pra você que eu quero muito, mas muito ver essa homenagem. No sétimo fato dessa lista eu trago o número de episódios dessa terceira temporada de Cobra Kai. Esse novo ano da série vai ter dez episódios. E fechando a lista eu trago a data de estreia da terceira temporada da série. Esse novo ano de Cobra Kai chega com seus dez episódios na Netflix no dia primeiro de janeiro. E esses são os oito fatos sobre a terceira temporada de Cobra Kai. Espero que você tenha gostado da lista. E se tem outros fatos sobre a temporada que eu não disse aqui e não são os polis, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Robinho e que é o Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!